Epson do Brasil, de volta no Shop Tour semana passada, como é que foi, Everaldo? Foi um sucesso, muita procura. Sucesso absoluto. Absoluto. E aquelas empresas que ainda não têm os produtos Epson na sua loja? Ele tem que procurar, tem que buscar nos distribuidores oficiais e vir urgentemente. Tem que abrir o olho, inclusive se você quer viajar no site é? www.epson.com.br Certo. Lá as revendas têm a relação de todos os nossos distribuidores e ainda podem se cadastrar na Epson. Para saber das novidades, mudanças de... E toda a linha de produtos Epson, que tem qualidade fotográfica. A gente vê, dá uma olhada aqui. Essa aqui é uma impressora para quem tem um PC ou para quem tem um escritório, é isso? Exato. Qualquer micro, na verdade, pode usar. Tá. E tem qualidade, todas elas, inclusive essa com qualidade fotográfica. Qualidade fotográfica padrão. Padrão. Isso significa que não precisa de nenhum outro cartucho de tinta ou algum outro tipo de software para ter a qualidade fotográfica na hora de imprimir. E aí você tem uma impressora para cada tipo de trabalho? É. Cada segmento de mercado, a impressora Epson tem uma impressora de tinta voltada para ele. Desde o uso doméstico até o escritório e até uma prótere para artes grátis. E o preço dela? É muito mais caro pela qualidade? Porque a tecnologia é show. Essa é a grande vantagem de você comprar uma Epson. Você está comprando um produto de alta tecnologia por um preço inacreditável no mercado. E aí você compra, por exemplo, uma impressora, o cartucho... Quanto é que custa um cartucho, mais ou menos, assim, a diferença de preço de um cartucho da Epson com o cartucho de outras impressoras? O que pode se afirmar com certeza é que o cartucho Epson é muito mais barato que o da concorrência. É muito mais barato. Toda vez que o cliente for repor o cartucho, comprando um cartucho Epson, ele vai ter uma grande vantagem em cima de todos os concorrentes. Plotter, você pode fazer nessa máquina aqui, que é uma Epson... Stylus Pro 9000, pode fazer um banner como esse. Como esse aqui, ó. Você vai ver agora. Dá uma olhadinha. Quer dizer, qualidade fotográfica padrão em todas as impressoras. Então, vamos dar exemplo de preço para você que é uma impressora que tenha qualidade tecnologia comprovada. Vamos começar com essa aqui. Essa impressora é voltada para quem quer ter em casa, no pequeno escritório. Faz tantos relatórios, como ela tem qualidade fotográfica padrão, imprime fotos, páginas da web. O mais diversificado possível é a utilização dela. Agora, o preço é que é o interessante. Quanto? Apenas R$ 2,99. R$ 299. E tem essa daqui, que é a cara do seu computador, que também é uma Epson Stylus Color 740i. Quanto vai custar essa aqui? R$ 319. R$ 319. Quer dizer, custo-benefício. É isso que você tem que parar para analisar. E, mais uma vez, a gente reafirma. Você que tem uma loja que não tem os produtos Epson na sua loja, abra o olho. Abra o olho porque o mercado está crescendo e você tem que participar desse mercado. Tem que ter tecnologia na sua loja, certo? Exatamente. Gente, que tem na impressora, sempre utilizando cartuchos originais, Epson, para ter a melhor qualidade de impressão. Epson? É? Imagem sem limites. Então, você dá uma ligadinha para obter mais informações. É 0800-120-040. 0800? 120-040. Epson? Imagem sem limites. Você não pode perder.